Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Galera, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma conquista muito grande que eu fiz, tá, mano? Um bagulho que eu, mano, me dediquei muito tempo pra conquistar isso, tá, cara? Um bagulho que eu jogo todos os dias, tento melhorar, eu, sabe? Tento evoluir como jogador pra conseguir isso, tá, galera? E eu finalmente consegui conquistar todos os recordes brasileiros, cara. Todos os recordes brasileiros de todos os modos, tá? Vamos começar pelo modo solo aqui, a gente tá vendo aqui que só tem gringo até aqui, que é 26 kills. Que é um recorde que não é só meu, tá, galera? É de outro cara também, de outros caras, na verdade, também, tá? Que é o solo de 26 kills, que era a única coisa que eu não tinha, cara. Eu tinha de 25 kills apenas, eu não tinha conseguido ainda esse recorde do solo. Eu não conseguia, porque tava morrendo muito cara rápido, mas eu finalmente conseguia aí pegar 26 kills. Provavelmente teria pegado 27, galera, mas aconteceu um bagulho lá, o cara morreu e não deu, cara. Mas, mano, finalmente consegui aí o solo, 26 kills. O recorde duo, galera, e eu quase perdi pro Master esses dias, né? Vamos ver aqui, ó, 29 kills, beleza? Bandeirinha do Brasil, 28 a gente tem aqui o Master, tá? Então eu quase perdi ele, mano, pro Masterzinho. 29 aqui, então, você pode ver que não tem nenhuma outra bandeirinha aqui do Brasil, só a minha mesmo. Aqui, ó, 29. E o squad, 37 kills, né, galera? Que é o recorde aí brasileiro, mano. Tô aqui em... 16º do mundo, velho. Então, mano, eu treinei muito, velho, pra melhorar, cara, no jogo, tá? É... Ah, mas você conseguiu o recorde de squad com a ajuda de amigo, não sei o que lá. Sim, conseguiu com a ajuda de amigo e até certeza absoluta, mano, que se uma pessoa não tivesse uma mira boa, se uma pessoa não tivesse uma noção de jogo boa e não jogasse bem, mesmo com suporte, não conseguiria, tá? Não é fácil, 37 kills é muita kill, cara. E... Mano, na Season 6, mano, você fazer 37 kills é quase impossível, velho. Porque a galera morre muito rápido, isso não é nem falta de skill, isso é mais falta de sorte e também a galera tá muito evoluída, mano. Então, você fazer 37 kills só no squad, você tem que ter mais sorte do que habilidade, tá? É uma agulha muito difícil, mano. Então, cara, consegui aí, então, é... ficar aí no topo dos recordes e... meu objetivo agora, galera, é ficar top 1 KPM de todas as seasons, tá? E falta um pouco ainda, mas eu tô tragando muito pro partido, eu fiz uma live ontem, matando várias presentes de 19, várias de 17, eu tô jogando só a partida Monster em live. Então, entra lá no Facebook agora, fala na live, dá um salve, curte a página. E é isso, mano, eu tô muito feliz, galera, com o canal, muito feliz com o rumo que tá tomando aí o meu canal, o rumo que tá tomando aí... Ah... mano, o rumo que eu tô tomando como jogador, cada dia melhorando mais, cada dia querendo ajudar a galera. É, ontem eu fiz os vídeos de dicas pra ajudar vocês, então, mano, eu só espero evoluir mais, galera, pra poder ajudar vocês, poder crescer aí o cenário, galera, porque eu quero passar conhecimento que eu tenho pra vocês, tá? Pra ajudar a galera a melhorar. E a gente tem que correr atrás disso pra ver se a gente consegue ter um cenário bom de Fortnite, galera, pra gente conseguir trazer os campeonatos pro Brasil, beleza? Então, mano, meu objetivo como jogador é esse, cara, de melhorar cada dia a mais, de querer ser o melhor, velho, querer ser o melhor todo dia, velho, isso eu acho que ajuda muito você a melhorar no jogo. E eu espero que, mano, se você quer melhorar, cara, tenha essa postura, tá? Queira ser o melhor todo dia, que você, com certeza, vai ficar muito bom no jogo. E é isso, galera. E com o vídeo eu vou deixar uma partidinha solo pra vocês, obviamente, eu não vou fazer só um vídeo falando, mas eu queria falar um pouco pra vocês aqui de como eu tenho essa força pra melhorar, galera, pra conquistar as coisas. Eu quero que todo mundo melhore, velho, eu não quero ser ignorante o suficiente pra achar que só eu posso ficar bom, eu acho que todo mundo tem que ficar bom, o cenário tem que crescer, e a gente tem que chamar a atenção da Epic pro Brasil, beleza? Espero que vocês curtam aí a partida solo, deixe seu like, se inscreve, e é nóis, galera. Bom, galera, vamos lá pra mais uma partida solo, cara. Se você quiser ver eu jogando agora, entra na live do Facebook, que eu tô ao vivo jogando agora pra vocês, beleza? Espero todos vocês lá, galera, vamos tentar colocar mil pessoas de novo na live. Ontem foi espetacular, mano. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando as lives do Facebook. E se vocês puderem também, forem, mano, aí a força total é você seguir lá a página e dar aquela curtida que já vai tá fortalecendo muito, beleza? Vamos lá, galera, vamos tentar manter a nossa média de kills aí, a gente tá postando a partida solo com 20 kills. Então vamos lá, mano. Não dropei muito bem, mas... Dá pra... Enrolar. Morre, por favor. Can you die, please? Aí já chegam os zumbis chatos, né? Vamos de padrão. Padrão Halloween. Vou até achar uma short, agora eu já vou sair rushando, mano, que eu tô com shield. Pá, shieldão. Já vou tomar tudo, quer pra ser alguém vir pra cima de mim ou ter shield. Nossa, mano, meu shield foi tudo por lixo. Nossa, mano, eu peguei uma heavy. Mas vou rushar já? Pra fazer muito aqui, ó, velho. Pegar um pouco de material antes. Galera, aqui não tá pra brincadeira não, mano. Foi de base. Tem trap aqui? Não tem nada. Mas agora só preciso pegar um pouco mais de material. Não complica, né? Perdi a kill do cara que tá dentro da casa, mas não faz mal. Nós não tínhamos muito material mesmo pra rushar. Teve que dar um tempo pra pegar material. Ô, louco, velho. Tá na vida já, velho. O cara ficou na vida. Ficou na vida, tomou. Agora pegar material, velho. Pegar pelo menos uns 200 aí e rushar. Ó, cuidado pra não tomar tiro e perder tudo nosso shield. A gente não tem muito shield de reserva. Tem um... 25 só. Opa. Tem uma galera matando zumbi pra cá. Aí, só porque eu falei de shield apareceu. Boa. Escutei alguns tiros pra cá, galera. Ó, o cara ali na frente, ó. Boa. Aqui tem bastante material. Tem madeira. Tem tudo aqui, velho. Escato dá muita madeira. Opa. O cara dropou um slurp, uma double barrel. Tudo que a gente gosta, né, meu parceiro? Ter double barrelzinha na minha mão é sucesso, velho. E vocês sabem muito bem disso, mano. Vai ter cara pra cá, provavelmente. Vou pegar só mais um pouco. Só enquanto eu venho pra... Pra fenda mesmo. Pronto. Vou pegar esses zumbis aqui antes pra dar uma olhada. Eu acho que se parir, não vale a pena usar essa fenda agora, mas eu vou usar porque eu só tenho musa. Não vale a pena sim, é safe. Vale a pena sim, por causa da safezinha, mano. A safezinha não fechou nem um pouco na essezinha, mano. Opa, tem cara aqui, mano. Vou matar esse cara aqui. E... Double barrel que fala, meu parceiro. Double barrel que fala. Um salve aí, mano. Tamo junto sempre, cara. Vamos passar agora a rola nos cara que tá pra cá, velho. Tá ligado? Os cara pra cá. Os cara pra cá. Matando o zumbi que eu escutei. Ah, não. É mais pra cima, galera. Cometemos um erro aqui. Erro básico. E usou o rift. Vamos atrás dele. Tô te vendo, hein. Vamos atrás dele, quer mais uma kill pra gente. E aí, mano? Ah, você vai pro gás, né? Ah, você vai pro gás. Você é um gênio, meu irmão. Mano, pode ir pro gás que eu vou atrás de você, mano. Eu tenho grappler, eu tenho material. Você provavelmente não tem nada, mano. Então se eu fosse você, eu não trollava, velho. Valeu! Dá bala no cara ali. Ele tá indo lá pra direita, velho. Filha da mãe, velho. Vamos subir aqui um padzinho. Gastar um pouco de material, mas... É pra não tomar um dano do gás, velho. E já também antecipar a safe, que esse cara vai ter que vir pra cá. A gente já pega ele aqui na boca da safe mesmo, velho. Subir mais outro aqui. Um mild. Alabonada a responsa e tem cara lá em cima da montanha. Deixa aquele cara do carrinho pra trás. Opa! O cara treitou na cratera, velho. Tem muito cara aqui, mano. Caraca. Ô, beia kill! Ô, beia kill! E ainda matei o filho da mãe, meu parceiro. Pabei mesmo, é isso? Nossa! Aí é humilde. Pena que esse cara aqui não é humilde, não. Ô, louco! Aí é Disney, né? Aí é Disney World. O cara usou o balão, eu escutei, só não sabia onde ele tava. Disney World. Vamos encher o chute aqui. Pelo menos chegar perto de encher. Opa, resolvemos os problemas, galera. Chudão aqui. 10 kills. Hum, a safe fechou do lado, então tá tranquilo. A gente pode explorar mais kills. A gente tá muito bem nessa partida, galera. Só saber e explorar o que a gente tem. A gente tem uma double battle de ouro, P90, 10 mini. Acho que essa partida aqui tá bem encaminhada pra vitória, mano. Vamos lá, velho. Vamos lá. Opa. Eu acho que tinha uma galera aqui pra... Pra esquerda. Mas como pra direita tem mais build, eu acho que é mais garantido que tenha uma galera aqui. Sim, então eu vim pra cá, mano. Mesmo eu desconfiando que vai ter cara na esquerda. Eu acho que aqui é mais safe de ter cara. Se não tiver também, paciência, velho. Paciência. Ó. Tem lá na frente, galera. Na montanha. Eu vou buscar, porque daí de cima de lá eu já consigo usar um pad. Vou buscar ele, porque... Bem, ele tá numa montanha, velho. Eu consigo, tipo, fazer um pad de cima dessa montanha aqui, que eu tenho mobilidade pra caramba aqui, mano. É cinzão, mano. Perdido. Nossa, arrancou toda a minha vida esse cinza, velho. Filha da mãe, mano. Cinzão brabo, galera. Arrancou todo o meu shield, velho. Tá de boa. A gente tem bastante mini ainda. Olha o cara lá na minha. Lá no meu, hein. Vou jumpar nele, meu parceiro. Vou jumpar no high ground dele, na real. Ai, ai, ai. Bateu, bateu o joelho. Ué, onde ele foi? Praticar. Ainda tá no low. Tá moscando, né? Aí cê tá moscando demais. O cara bobeou agora, mano. Ele poderia ter pegado o meu high ground e ele ficou embaixo, mano. Opa. Oi, D-Base. Pegar minha subzinha azuca. Eu já falei pra vocês na live do Facebook o porquê que eu prefiro ela, né? Então quem não acompanha as lives, entra lá. Pegar aqui, meu double barrel. Mano, eu achei essa skin de pandinha muito louca, velho. Na moral. Apenas a gente fazer 20 kills, galera. A gente tem que matar o 7 que tá vivo na partida. Eu acho que... Tá bom, a partidinha foi da hora, mano. Pena que a galera morreu muito rápido. Mas é o que eu falei pra vocês no começo do vídeo, mano. Na Season 6 é bem difícil você fazer partida com o frag alto. E a galera já tá jogando bem. Então a galera se mata bem rápido, mano. O pessoal tá jogando bem já. Então a maioria da galera já manja de... De trocação aí. Acaba que mata os caras um pouco mais rápido. Isso é normal do jogo, mano. Um cara vindo pra cá, mano. Tem um double barrel, mano. Pode pegar o high ground, velho. Que nós busca, velho. Pode pegar o high ground que nós busca, mano. Fica à vontade. Nossa, tomei dano ainda. Tomei dano de queda ainda, mano. Bora pegar o high de novo. Tinha um cara aqui. Ai! Cai, galera. Tinha um cara aqui. Eu não sei onde ele foi. Onde será que esse cara se meteu, mano? Ó. Vamos jumpando aqui. Onde será que ele vai? Sobe logo antes que eu perca ele de vista. Vixe, mano. Cadê? Ah, tá lá na frente. Vamos atrás, velho. Salve! Errei o bunny. Essa subzinha é muito OP, velho. Na moral. Que bagulho roubado que é SMG. Galera, eu vou tomar o kit full pra garantir que eu vou ter a vida completa. Mesmo sabendo que eu não preciso muito dele, eu vou garantir, né? Vai que eu fico com 10 de vida. A gente não sabe. Boa. Tá, acho que aqui na frente vai ter cara. Tem umas builds ali. Tenho muito medo de tomar de sniper quando eu tô fazendo essas rampas. Opa! Tão tretando ali, galera. Porque pra acertar de sniper é muito fácil, velho. Ah, não. O cara morreu pro gás, velho. Nem a pau juvenal, velho. O cara morreu pro gás, velho. E a double barrel não deu dano nele, mano. Morreu pro gás também. Nossa! Morreu os dois pro gás, velho. Não acredito nisso, mano. Nem a pau, galera. Esse cara morreu os dois pro gás, mano. Um eu deixei com 10 de vida e o outro tava miado já. Eu não sabia. Acontece, mano. Que bad. Porque a minha double barrel não deu muito dano no segundo tiro. O primeiro foi da hora, mas o segundo tiro não... Eu nem sei se eu errei, na verdade. Eu tô falando por falar, mas... Não deu dano, velho. Ó, o cara deve estar naquela base ali. Não é possível. Ó o que ele fez ali. Deve estar lá. Tá lá, tá lá, galera. Ou... Tá lá. Salve, meu parça. Salve, meu parça. Tranquilão! Ai! Errei. Calmou. Usou fenda. Filha da mãe. Salve, mano. Se correr, o bicho vai pegar, mano. Se ficar, já sabe, né? Então é melhor você correr mesmo. Só que eu vou te pegar do mesmo jeito, mano. Salve! Double barrel. Ah! Ele tinha todo um plano, cara. Ele tinha todo um plano elaborado, mano. Olha isso, velho. O cara tinha todo um plano elaborado, velho. Nossa, velho. O cara tinha todo um plano, velho. Mais GG, galera. Essa foi a partida. Deixa seu like. Entra na live do Face. Espero que vocês tenham curtido. Não deu pra pegar 19. Os caras morreram pra safe. Acontece, galera. Deixa o like, se inscreve. E é nóis, mano. Tchau, 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 tchau.